Participe da campanha Adote a ACD. É simples, é só você ligar para dar sua contribuição. Ligue a qualquer hora e adote a Associação de Assistência Criança Defeituosa. A sua contribuição vai nos ajudar a aumentar a nossa capacidade de atendimento. Porque hoje a ACD já atende pacientes de todo o Brasil. Mas o número de deficientes físicos que nos procuram ainda é maior do que a nossa estrutura permite atender. Adote essa causa. Ligue a qualquer hora. A ACD. O primeiro passo para uma vida normal. A Colgate apoia totalmente essa campanha. Afinal, uma vida mais feliz se reflete num grande sorriso. Adote você também a ACD.